Eu vou pedir pra você cantar mais uma música, não é? Trazendo aqui mais um sucesso com o Igor Tavares, neste programa é Del Somora na TV de hoje, para todo o Brasil! Essa vontade que vem do coração Estou sofrendo com essa indecisão Mas ela tem que saber Que tem que me esquecer Fala pra ela, amiga, que foi bom enquanto durou Fala pra ela que ela foi o meu primeiro amor Foram muitos momentos de prazer Mas confesso, não vai dar pra esquecer Mas acabou, acabou E quando ela souber, vai querer me julgar O que eu já chorei, vai ter que chorar Vai sentir a falta quando escurecer Vai olhar nas estrelas e pensar por quê Quando ela souber, vai querer me encontrar Vai olhar nos meus olhos, vou ter que falar Vai doer muito em você, ao saber Que a outra vez eu te esquecer Fala pra ela, amiga, que foi bom enquanto durou Fala pra ela que ela foi o meu primeiro amor Fala pra ela, amiga, que foi o meu primeiro amor Foram muitos momentos de prazer Mas confesso, não vai dar pra esquecer Mas acabou, acabou E quando ela souber, vai querer me julgar O que eu já chorei, vai ter que chorar Vai sentir a falta quando escurecer Vai olhar nas estrelas e pensar por quê Quando ela souber, vai querer me julgar Quando ela souber, vai querer me julgar Vai olhar nos meus olhos, vou ter que falar Vai doer muito em você, ao saber Que a outra vez eu te esquecer E vou te esquecer Que a outra vez eu te esquecer E vou te esquecer Legal, 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 legal Uau!